Eleições 2016, mais dois partidos confirmaram datas das convenções para definir nomes de candidatos a prefeito, vice e a chapa de vereadores. O PRB tem como pré-candidata a prefeita, a vereadora Sandra Graça, e marcou a convenção para o dia 3 de agosto. Já o PT, Partido dos Trabalhadores, marcou o encontro para o dia 4 de agosto. O Partido dos Trabalhadores, que já administrou a prefeitura de Londrina por três vezes, uma com Cheida e duas com Neto Michelet, vai lançar o médico Odarlone Orente.